Olá amiguinhos, bem vindos ao ZigZag, super mega like, subscrever no canal, ativo ao sininho, no último episódio, estivemos na baixa do Bikini Bottom, e eu vou aqui falar com o Patrick agora, tenho algumas meias, não sei se ele me vai, sim, não sei se ele me vai dar as pátricas por ele, ah, tenho de encontrar as meias todas, eu já encontrei algumas meias, não, tenho de encontrar mais meias, sei lá, Bora lá amiguinhos, super mega like, temos aqui a zona das 10 espátulas, já podemos entrar ali, e é a Lagoa do Gu, amiguinhos, bora lá, vamos entrar na Lagoa do Gu, espero que tu gostes, super mega like, 10 espátulas, nós temos 14, vamos embora, no último episódio eu não apanhá-me assim tantas como eu via, eu não consegui apanhar os leves, nem consegui mudar a antena que era preciso mudar para ganhar mais uma espátula, eu não sabia onde é que estava a antena, tu passa lá no último episódio, diz-me que se eu vir esse comentário, eu vou fazer mais um episódio lá, a fazer tudo, ok? Um arata do Lagoa do Gu, então já disse nada, descacaculado. ah, e reservations nagar,У não preferi usar�,�, ou nada, enfim, spyde-se, sim, e aí espanha também, enfim. e aí E aí robôs com os voadores. O que tem nosenta? 2. Abre. 2. Toda a 2. O que é que é que eu vou fazer? Eu vou usar um vídeo. Nubem! Caraças! Vamos embora! Vamos embora daqui! Não vou gostar desta nuvem! Nada! Frasho, como um pão de pão! Não faz nada! Vamos para uma meia! Acho que ficará mais fácil! Patrick! Acabou! Eu quero mais do meu gol! Eu vou tocar para o meu Sponsor. Não é aqui, é ali. Embaixo. Ah, isso já deu dinheiro. Vou tocar. Puxa. Não! Ficou bem. Puxa. A simples pressão é mais descoberto. PUSH 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 Carassas! PUSH 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 Let's talk about this guy Spongebob, do I look burned? Well, you do look a little red Ha ha ha! That darn robot Robots? Yeah, a big robot stole everybody's sunscreen Oh, a big robot No! Everyone will burn! And then they'll get all itchy and peel Exactly! You can't spend a day at the beach Without sunscreen, that sun is way too hot That robot is out on the island Nobody can get to him Spongebob, maybe you can use those sun reflectors To point the sun's rays on that robot If you hit one of the buttons on the side of a lifeguard tower The reflector will turn Connect all the towers And the light will shoot right out of the big reflector on the island Then all you have to do is swim out to the island And turn the big reflector on to the robot I'll stay here And protect the bays But I, uh, can't swim But I really care I think about the naturalistic Temos de direcionar isto, mas não é isto, o primeiro é ali em baixo. Temos que ir no soltar aqui neste torno, o primeiro é ali. E agora? Toma! E agora? Ok, já foi para ali, tá bom? Ah, está ali naquela! E agora? Não, é outro! Não! Não, é outro! Só se... Acho que é para um outro botão, não é? Peraça, está ali um burro que eu esqueço de sempre e puxar para dentro de uma carrada de cuecas! Ok, já está lá no último... Oh, não! Os balões de filhos foram fechados! Estão carregando os filhos fora do controle! Não sei, senhora Pop, parece que estão se divertindo! Mas eles estão se divertindo hoje! Bora, vamos lá, ajudá-los a mim! Vamos lá, ajudá-los a mim! Vamos lá, ajudá-los sempre bem! Pode fazer, senhora Pop! Vamos lá, ajudá-los! Ah, carata! Vamos lá, palhaço! Como é que eu faço para os apanhados? Ah, vamos aumentar o que ele vai! Nunca está! Colocando o outro! Ah, que maravilhoso! Toma, dois! Somehow, I don't think he needs a hand! I can't touch the team, but I can't touch the team. I can't see if he's a jerk! I'm losing my life! Just wait! There's an arrow there! I'm losing my life! I'm losing my life! You lost my body! I'm losing my life! I'll lose my life! Season 2! 1, 2, 3, 2, 3, 3... E aí? Toma, três! E aí? E aí? E aí? Pueca! Ali há uns balões, não é mesmo? Ali não é miúdos, os partidos, não? Claro! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Puequinha ali! Desculpe, não consegui por aí! Ok! Ah... Ai, não consegui por aí? Fogo! Só tenho uma cueca, meu! Como assim? Ok, estou pronta, estou pronta! Só o meu torcigo! Então, estou aqui! Ah! Não pesquei na água, se não morro logo, meu! Não! 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 Isto é só dar aqui a volta! Caras! Ankendo os últimos dois! Manda cá! Ah! Estafundas! Eu não sabia que isso se afundava, meu! Hum... Falei? Falei! 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 Espongebob! I heard that you were collecting golden spatulas! Yes, Bubble Buddy, I am! Have you seen one? Why, yes! We were having a sandcastle contest, and somebody put a golden spatula on the top! If I had a castle, I'd name it Fort Teddy Town the Third, and put a slice of tea. The golden spatula? Oh, at the top of the sandcastle, right! That should be easy to reach. Well, perhaps you should see for yourself. Some fun! There's a golden spatula at the top of... A stone is smoked in the center of a casketlet! It's a good one! There's a golden spatula at the top of a... I'm not going to say no one. So OK! It's golden! Let's go! I'm starting to go! That's cool! Você deve chegar a mais alto. Vai! Vai Spongebob! Nem aqui, se não me digas que aqui dá pra tocar é por quem? É o spawn de volta, Patrick. Pensei que dava pra tocar pela Sandy também, irmão. Vamos lá! Boa! Ah, vou continuar a subir, não sei. AAAAAH! Consegui! Ok, é por aqui, é por onde? É por ali, é por ali. Ui! Tempestades, elétricas, caminhões... Vai mandar bolas... Robo as maquilonas... Ok, não, 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 não. Este não está a correr mal. Onde está que eu está ali? Onde está que eu está ali? Onde está ali? Toma! Espátula dourada! 15! Onde está ali? Não dá pra subir mais, não há alguma coisa? Fila... Muuuuul! Vai dar pra subir mais... Agora conheceu a esponjonator! Há, ha! Vamos lá descer isto a fundo amiguinhos, bora! Olá Gary, o que é novo? Não diga, o Squidward comprou um novo suéter? Oh, ele é tão louco! O que é que é que é especial, é só coisas malucas! Como é que eu fiz isto? Ah, caiu ali uma crucaria qualquer! Ali que o outro! E agora? Ok, para ali não dá para ir! Não! Não! Eu tinha de ir ali abaixo? Não! Não! Não, não, não! Ok, peraí! Mais uma coetinha! Opa! Fogo! Sério! Opa! 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 Sai papel! Voltei para trás! Anda para cima! Boia! Opa! 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 O que você quer ir para? Por ali! Boa! Boa! Uma espátula de arada! Rangue, Rangue, vá embora! Espátula! Ahhhh! Espere como um novo espão! Fala! Viva-vos de nós! Caraca, tem que ir! Patrick! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pô, vamos lá, vamos lá. Pula a pôr no meu caminho! Fala! Parabu! Tchau, tchau. Ah, é mesmo para partir ali aquilo, esquece. Só faltava haver aqui uma espapa num coisinho destes. Vamos ver o que é que se passa aqui, é só isto. Podia haver aqui qualquer coisa mais interessante, mas não, bora. Lembrei-me de ir aqui abaixo, amiguinhos. Podia haver aqui uma cena da rua. Boa! Ah, isto é ok. Boa! Tchau, Tchau. O que é isso? Ah! Toma! Toma! Caraca! Toma! Ei, mas eu não me enganei! Não me enganei, cara! Não, não, não! Olha aquela que você põe! Não, não! Não, não, não! A gente tem que estupar no vovó! Já achou, não é? O que estava ali dizendo! Precisa de um poder chá, não é? Qualquer! O que é? Não, não! Tem que ir com o Patrick! Tem que ir com o Patrick! Está ali em uma fia, assim, embaixo! Portanto, tem que ir com o Patrick, de certeza! Ainda não! AAAAAAAH Precisa-se pagar 2.200 objetos, impactados. É para fazer bungee jumping, maluco. Caracas, então. Este gajo não faz bungee jumping. Tem de ser o obstacle. O que este gajo não faz? Bora, bora, bora. O que está acontecendo? Vai dar uma espátula? Bimbas! Dezessete, manos! Dezessete! 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 Cheei! Quebra a época, não é? A época do meio. Ok, ok, ok. A gente tem que trocar de personagem. Como é que ficou aquela porcaria ali presa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não! Então vamos poder fazer uma presença... O que é que está ali? Não se sente que os tampos estão sobre o que está bem! Agora vamos nos fazer um monte de respostas. O que é isso? Vamos lá, Robô! Ah, uma espátulazinha para mim! Com uma espátula no Brasil, havia outra espátula, o que ia ganhar lá do outro lado? Onde é que estão as caixas que se pode viajar lá fora? Vamos lá, Robô! Aqui há uma cueca! Algumas, não? Vamos lá, vamos lá! Calma! Acho que a primeira caixa está lá embaixo. Ok, está ali uma caixa de teletransporte. Ah, mas eu não queria esta caixa! E uma dificuldade para o outro lado! Ok, já não vou por aqui agora. Eu vou mesmo para a água. Vou mesmo para a água, amiguinhos! Eu consegui aqui algumas partes, eu não consegui as que queria, mas pronto, está bem! Vamos chegar por aqui! Espero que tenhas forçado! Eu vou sair, eu acho que basta voltar para trás, não é? Eu acho que basta voltar para trás! Destruir este choné! E agora já sei como é que é! Se dá a cabo de chonés! Vamos apanhar um taxi! Para Bikini Bottom! Portanto, amiguinhos, que dê-se nós! Super mega like! Subscreve! Ativa o sininho! Bikini Bottom! Aí vamos nós! Fui! Muito obrigado por estares aí!